Depois da primeira colheita do pimentão, para você ver aqui a quantidade de fruto que tem no pé, a gente fez a colheita na segunda-feira. Hoje é sexta-feira, já tem muito fruto e eu vou estar compartilhando para vocês. Outra coisa muito interessante que eu queria deixar bem claro para vocês, vai ser um vídeo compartilhando sobre o controle de acro. Tem vários tipos de acro, tem o acro branco, tem o acro rajado, acro vermelho, acro bronzeado, tem todos os tipos de acro que ele ataca a plantação de pimentão, brigela, giló. E aí eu vou estar compartilhando para vocês passo a passo, para vocês estarem controlando acro na sua plantação, para você ter aí uma planta sadia e para te entregar alta produção. Ok? Olha aqui para vocês observarem. Aqui já foi feita a colheita na segunda-feira e aí a gente vem fazendo já uma nova adubação. Olha só que excelente. A colheita foi feita na segunda-feira. Tem vídeo aí eu compartilhando no canal e já tem muito fruto novamente. Olha só aqui, tem fruto aqui ainda no bacheiro, bastante fruto. Está excelente. Vou levantar aqui um pouco dessas folhas aqui só para vocês verem. Olha aqui, olha. Muito fruto. E depois eu vou estar compartilhando para vocês sobre o acro. E também deixando aí um salve que você me pediu. Vai ser aí no próximo vídeo. E aí Vamos lá. Vamos lá.